10 anos depois eu tenho mais saúde do que quando eu tinha 24 anos de idade e isso eu vou dizer pra você, não tem preço que pague a gente tem mais saúde a gente ser mais feliz porque a nossa vida financeira mudou muito e vocês vão ver isso vocês vão ver isso durante a minha apresentação aqui, mas não é só questão financeira, não adianta a gente ter dinheiro e nós não sermos felizes, a gente conhece tantas pessoas aí que talvez tenham dinheiro que dinheiro não é problema, mas não é feliz uma pessoa que talvez não tem tempo uma pessoa que vive muito nervosa uma pessoa que não consegue dormir direito à noite porque tem muitos compromissos muita coisa a zelar e esse negócio realmente me apaixonou eu sou apaixonado por ele, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês pra contar a minha história aí pra vocês, deixa eu colocar aqui ok eu acho que estão vendo aí, né tá vendo aí, Maurício? ok show de bola deixa eu só aqui colocar aqui no outro computador que eu gosto de ficar olhando aqui as pessoas que estão com a câmera aberta sejam todos aí muito bem-vindos tá bom? bom, essa oportunidade é uma oportunidade que primeiramente eu sou muito grato aos meus patrocinadores as pessoas que me apresentaram esse negócio Amaril e Josué né, então eu tenho total gratidão porque se não fosse eles um dia ter me apresentado essa oportunidade talvez eu não teria mudado a minha vida como mudei, né nesses últimos 10 anos certo? então primeiramente você tem que ter gratidão às pessoas que lhe convidaram né, pra conhecer esse negócio as pessoas que convidaram você que tá aqui como convidado a estar aqui né, porque você vai ver que em torno de 30, 40 minutos no máximo eu vou apresentar uma grande oportunidade pra vocês vamos lá então então completamos 10 anos de histórias 10 anos de transformação de vida então quando eu disse sim pra esse negócio eu e a minha esposa Michelle que tá aqui né há 10 anos atrás foi a melhor decisão que a gente tomou nas nossas vidas, né então essa frase aqui eu acho muito bonita que foi uma decisão que mudou todo o nosso destino então você pode hoje tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida né hoje, essa noite você tomar essa decisão eu nunca vou esquecer o dia 15 de março do ano de 2010 que foi quando eu tomei a decisão de fazer este empreendimento e a minha esposa Michelle antes deste negócio eu vou contar um pouquinho da minha história pra você eu fui cobrador de ônibus eu trabalhei durante um ano e meio como cobrador me dedicava muito nessa empresa eu chegava mais cedo saia mais tarde porque eu queria que a empresa me incentivasse que eu fosse pra uma área melhor eu queria ir pra parte da administração ou fiscal nessa empresa de transportes urbanos aqui da minha cidade eu moro em Canoas Rio Grande do Sul então eu tava me dedicando muito até que um dia infelizmente me deu uma convulsão me deu um problema de saúde dentro do ônibus quando eu tava trabalhando e uma semana depois eu recebi um bônus da empresa chamado demissão pra mim foi um dos piores naquele momento foi o pior momento um dos piores momentos da minha vida hoje eu vejo que talvez foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na minha vida porque ali eu decidi que nunca mais eu ia trabalhar pra ninguém que a maneira que eu me dedicava pra essa empresa eu chegava mais cedo saia mais tarde eu limpava esse ônibus eu levava cheirinho da minha casa pra deixar o ônibus cheiroso pra ter um diferencial e eu vi que realmente quando eu mais precisei da empresa que eu fiquei infelizmente deu essa convulsão dentro do ônibus o médico me deu uma semana de uma semana de quatro dias na realidade de atestado e aí uma semana depois sete dias depois desse acontecimento eu fui chamado na RH e me disseram que os meus serviços não eram mais necessários para aquela empresa então eu digo pra você eu não sei se alguém aqui já foi demitido levanta a mão se alguém já foi demitido aí ok se você não foi demitido que nem o Denil fala a tua hora vai chegar porque é injusto com a gente que já foi demitido é uma brincadeira que a gente faz mas eu digo pra você que é um sentimento muito ruim você ser demitido então ali eu decidi que eu não ia trabalhar mais pra ninguém eu decidi que eu ia ser dono dos meus próprios negócios eu ia ser dono do meu tempo eu ia crescer na vida através do meu esforço que eu vi que se eu continuasse trabalhando pra outro homem ou outra mulher eu ia realizar o sonho de outro homem ou outra mulher só existia uma maneira de realizar os meus sonhos era sendo dono do meu próprio negócio e com isso eu peguei minha rescisão e montei essa videolocadora aí tinha 200 filmes mais ou menos então assim eu digo pra você que essa videolocadora eu e a Michelle a gente ia domingo de sábado pra domingo de madrugada nós íamos para a fila das distribuidoras de filme pra pegar filme mais barato então a gente e a Michelle desde muito novo a gente sempre foi batalhador a gente sempre correu atrás das coisas sabe e o que aconteceu nessa videolocadora tava indo super bem atrás daquele balcão lá tinha videogames também que o pessoal ia lá jogar e tinha também dois computadores que era uma mini lan house né o que que aconteceu tava indo bem até que veio uma concorrente e colocou uma outra videolocadora a 300 metros na minha só que com capital muito maior que o meu e aí eu acabei quebrando né e aí depois eu vendi os filmes e acabei o que colocando uma lan house somente acesso à internet cybercafé né nessa época de ano de 2009 por aí 2008 2009 era muito pessoal ia muito em lan house em cybercafé pra acessar a internet até que também os ganhos começaram a ficar bem baixos a lan house e eu tive que partir pra um terceiro empreendimento comprei esse caminhão eu comprei esse caminhão com seis cheques de 2.500 reais isso mesmo eu consegui um serviço pra ele eu fui atrás do caminhão né e a pessoa me vendeu ele por seis vezes 2.500 paguei o caminhão tive a oportunidade de comprar o segundo caminhão tava com dois caminhões nessa época eu tava com 24 anos de idade dois caminhões a lan house e três funcionários tava indo bem tava faturando tendo um faturamento bom pra minha idade até que da noite da noite pro dia literalmente eu dormi bem e acordei bem dizer quase sem nada como assim como é como tu acordou quase sem nada eu recebi uma ligação no outro dia pela manhã que os meus caminhões não era o contrato tinha sido rescindido era um contrato de quatro anos com um ano e meio ou seja menos da metade do tempo do contrato foi rescindido o meu contrato com a empresa e o que aconteceu eu tive que vender eu até tentei colocar os caminhões e trabalhar em outro lugar não consegui tive que vender meus dois caminhões pra pagar rescisão de funcionário imposto de renda que eu tinha atrasado mais um monte de coisa só quem já teve caminhão sabe que você tem uma dívida com borracheiro você tem uma dívida com posto de gasolina que você vai deixando pra pagar depois e aí acabou que da noite pro dia eu fiquei sem nada então eu digo pra você no ramo tradicional hoje ser empresário aí eu tinha a Lan House também que tinha que pagar gastos fixos no ramo tradicional você tem muito gasto fixo que é aluguel funcionário é imposto é isso e aquilo um monte luz, telefone água daquele ambiente você já começa o mês devendo você já começa o mês com dívida vamos dizer assim então você tem que batalhar muito e rezar pra que todo mês feche no azul ou que pelo menos empate então eu hoje eu tenho convicção de dizer porque eu já fui funcionário já fui empregado e já fui empresário em três ramos diferentes e digo pra você hoje poderia hoje colocar o negócio que fosse eu poderia pôr hoje tenho condição pra isso mas nem que me desse de presente eu gostaria porque depois que você conhece o network marketing o marketing de rede você vê que não faz sentido e sabe além de você ver que não faz sentido a gente tenta passar a visão pras pessoas que são empregadas e as pessoas que têm negócio próprio do tamanho do negócio que a gente tem em mão sabe aquela coisa de mostrar pra pessoa olha aqui existe um mundo diferente existe sim um mundo de possibilidades de realizar sonhos de conquistar várias coisas na vida e as pessoas só que às vezes não tem visão porque vem muito machucada do tradicional aí fora então hoje se você tiver visão certo visão você realmente vai mudar sua vida a partir da noite de hoje ok então aqui depois que eu perdi o caminhão a crise financeira foi tão grande que eu e a Michelle a gente pegou pontos de venda em eventos tinha o carnaval de canoas tinha a Expo Inter aqui que é uma feira de agronegócios tinha vários eventos que eu e a Michelle a gente alugava o ponto pra vender cachorro quente vender bebida sabe aquela coisa de entrar um dinheiro a mais no final de semana a gente fazia isso então a gente estava sempre em busca então isso aqui foi depois de ter os caminhões depois que eu perdi os caminhões eu fiquei numa crise financeira maior do que quando eu era funcionário quando eu era empregado naquela empresa de transporte urbano então aqui gente foi um ponto bem marcante nossa vida também a Michelle está aqui é minha esposa uma grande batalhadora oito anos ela desde os doze anos de idade ela já trabalhava então ela trabalhou oito anos como vendedora de calçados aqui na loja René Calçados no centro de Canoas e olha só que interessante um dado que eu vou dar para você essa loja o pessoal que é de Canoas aqui sabe muito bem que era uma das maiores lojas renomadas de Canoas René Calçados muito renomada e essa loja acabou de fechar ano passado fechou era uma loja no coração de Canoas ela fechou e a empresa de transportes urbanos aquela empresa Sogal está falida as pessoas que estão sendo mandadas embora não estão recebendo nem sua rescisão então você vê como é que está o mercado aí fora né então aonde a gente antes trabalhava hoje as pessoas lá os empresários estão passando não estão num momento muito bom para manter os negócios em pé então a Michelle trabalhou oito anos vendendo calçados ela chegou a se formar em técnica ambiental ela chegou a pegar estágio ela fez engenharia ambiental só não não concluiu né porque ela não ela viu que era um ramo também que estava muito difícil de conseguir de conseguir mercado né para trabalhar e aí quando a gente estava nessa crise financeira apareceu um câncer de mama na minha sogra ao qual abalou toda a parte emocional uma coisa é você não ter dinheiro uma coisa é você passar por uma crise financeira isso a gente dá um jeito porque nós somos batalhadores você que está aqui é batalhador a gente dá um jeito né mas quando vem uma doença séria aí você vê que você não consegue você está na mão de Deus você está na mão de outras pessoas dos médicos e aí você vê que realmente o dinheiro não é nada que talvez o que você tem como é que se diz os seus patrimônios o que você tem nessa hora não vale nada né e aí foi nesse momento que a Michelle estava num salão de beleza e conheceu este suco aqui aloe vera ela conheceu esse suco e falaram pra ela que era muito bom pra aumentar a imunidade nessa hora a Michelle disse assim então eu quero que eu vou dar pra minha mãe minha mãe está com câncer está passando por processo de química e radioterapia começou a dar e a gente já em sete dias a gente já viu que ela teve uma resposta muito grande a minha sogra porque ela estava muito depressiva muito abalada se entregando pra doença e a gente viu que a aloe vera deu uma levantada legal na imunidade dela a gente disse olha esse produto é fantástico aí a minha sogra tomou tomou outros tomou uns 4 5 diferentes da companhia e passou por um processo de química e radioterapia muito bem sabe então a gente viu que a gente tinha um produto fantástico em mãos e depois que falaram pra nós que tinha uma grande oportunidade pra mudar de vida aí sim a gente começou a fazer esse negócio pra valer certo então qual é a sua maior prioridade atualmente é você ter mais saúde mais dinheiro mais tempo livre pra ficar com a família todos nós em algum ponto nós temos o que a gente tem uma prioridade eu acho que todo mundo agora quer o que saúde né o que mais importa nesse momento ainda mais da pandemia aí eu não sei na sua cidade onde você está mas aqui na minha cidade você está passando pelo pior período nós estamos indo a cidade de Canoço está indo pra bandeira preta pra vocês terem uma ideia já está atingindo já colapso na saúde aqui da nossa cidade então o momento aqui nosso é de saúde o pessoal muito preocupado certo então está está em situação parece que mais dois três dias vai entrar em lockdown que se chama que é fechamento total de tudo aqui porque realmente já está em 95% já das UTIs aqui e tudo mais então e nessa hora você vê também que as pessoas ficam numa dúvida eu eu fico em casa pra me cuidar ou eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro olha só a situação e se eu disser pra você que essa oportunidade que a gente está te apresentando é uma oportunidade que você vai poder ficar dentro de casa cuidando da sua saúde e de dentro de casa ganhando dinheiro quem aqui gostaria de ter uma oportunidade como essa de você poder ter mais saúde ficar em casa cuidar da sua saúde e de você dentro da própria casa você ganhar dinheiro é isso que nós estamos falando foi isso que me encantou há 10 anos atrás ok uma grande oportunidade Forever Living fundada em 1978 ok fundada em 1978 ou seja 42 anos de existência em uma empresa dos Estados Unidos uma empresa americana aqui está a sede principal que fica Scott Day, Arizona ela fatura hoje 12 bilhões de reais por ano isso mesmo vou voltar a repetir 12 bilhões de reais por ano é o faturamento dessa companhia ela tem patrimônio mais de 5,5 bilhões de reais ok fábricas próprias ok plantações próprias três plantações próprias no Texas na República Dominicana e no México são três plantações a Forever é a maior plantadora de aloe vera do mundo o que é aloe vera é a babosa muito conhecida aqui no Brasil como babosa quando me foi falado que era a babosa me deu muita credibilidade porque meu pai meus avós sempre falaram super bem da babosa que era bom para queimadura bom para ferimento se usava no cabelo antigamente só que o dono dessa companhia Sorrex Mogul ele viu que o principal benefício dos produtos da Forever da aloe vera é ingerir ele ok para você ter uma ideia do que eu estou falando se você tomar 100ml 100ml é mais ou menos isso aqui o copo 100ml em jejum por exemplo ou 50ml em jejum 50ml antes de dormir se você tomar 100ml por dia desse suco de aloe vera da Forever é o que você teria que achar em 26 alimentos diferentes as propriedades que tem 100ml de aloe vera olha só que fantástico isso ok a Forever hoje está em 164 países ao redor do mundo isso mesmo então falta em torno dos 40 países para ela se tornar totalmente global assim no mundo inteiro certo que parece que são 210 países catalogados hoje né então para você ter uma ideia quase todos os países que ela entra ela compra uma sede própria e um dado bem interessante importante de falar para vocês a Forever nunca saiu de um país que ela iniciou suas atividades isso gente isso é tão importante porque olha só você precisa fazer uma análise a Forever está há 42 anos no mercado 24 anos no Brasil existem outras companhias de marketing de rede outras companhias que dizem que tem também um plano igual a esse mas se você ver o histórico de várias companhias que já entraram no Brasil hoje olha se você contar existe o que eu sei são três companhias que existem no Brasil com mais de 10, 15 anos de existência o resto é tudo companhia sabe aquela companhia de a modinha aquela companhia que só inicia ela fica dois, três anos no mercado atinge o seu ponto e fecha as portas e quem estava fazendo parte daquela companhia que não esteja nem aí entendeu é o que a grande maioria faz então nós estamos falando aqui de uma empresa sólida com princípios e valores eu mesmo faz 10 anos que venho mudando a minha história com essa companhia e eu sei que eu posso literalmente sonhar aqui continuar sonhando porque Forever o próprio nome já diz é para sempre é algo que veio para ficar realmente certo então isso é um dado interessante mais uma vez falando que a Forever nunca saiu de um país que ela iniciou suas atividades ok no Brasil como eu falei 24 anos e quando ela iniciou no Brasil ela comprou essa mansão no bairro Botafogo Rio de Janeiro comprou por 4 milhões de dólares hoje está avaliada em 10 milhões de dólares e além dessa também a de a de Recife e a de São Paulo são próprias da nossa companhia Forever Live então uma empresa cada vez mais está o que adquirindo patrimônio aqui no Brasil uma empresa que veio para criar raízes 24 anos já é uma grande história nossa linha de produtos são mais de 70 produtos se eu ficar falando de produto aqui nós vamos ficar noite adentro falando existe um dia da semana que é as quartas feiras à noite que é um dia específico para a gente falar sobre a linha de produtos e além disso a pessoa que lhe convidou ela vai falar para você toda a linha que temos mas são bebidas funcionais suplementos nutricionais gerenciamento de peso cuidados pessoais produtos de beleza ou seja o que eu entendi que eram produtos que eu já usava no dia a dia creme dental shampoo condicionador desodorante a Michelle usa hidratante usa batom eu gosto de tomar energético nós aqui a gente gosta de se prevenir a gente toma ômega 3 cálcio a gente toma açúcar de aloe vera pó nutricional então produtos de uso diário que eu se eu não comprasse de Forever eu iria comprar de outro lugar eu iria ser obrigado a comprar então o que eu entendi que era algo que eu já fazia e que o que eu só ia o que começar a direcionar para comprar da Forever da minha parceira de negócio e trazer os meus amigos divulgar essa companhia também para eles comprar diretamente de fábrica também e com isso eu ia mudar minha vida é isso o Forever é um negócio puro e simples como eu falei aqui está o modelo tradicional o produto hoje em dia sai da fábrica passa por um distribuidor vai para um atacadista para depois chegar aqui no mercado ou farmácia onde a gente compra os nossos produtos e nós estamos aqui como consumidores a gente não ganha nada por essa cadeia aqui de intermediários com o nosso negócio marketing de rede nós eliminamos intermediários e compramos produtos diretamente de fábrica então a pessoa que está te convidando aqui para você ver essa apresentação ela não está convidando você para comprar produto dela não isso aqui também foi uma coisa que me chamou muita atenção porque por exemplo todo mundo tem um perfil tem pessoas que gostam de venda e tem outros que não gostam de venda eu sou do perfil que não gosto de venda o que eu entendi nesse negócio é que eu não precisava vender que era só eu fazer o que indicar os meus amigos para comprar diretamente da fábrica e não comprar produto de mim você se eu fazer uma pergunta para você você gostaria de comprar produtos seja o produto que for você gostaria de comprar a preço final ou você se pudesse fazer um cadastro não pagar nada por esse cadastro e comprar esse produto vitalício por resta da vida diretamente de fábrica um preço de fábrica você gostaria disso? claro que sim todo mundo ainda mais um produto que tem qualidade porque o que faz forever ter a qualidade ter a grandiosidade que é 164 países 42 anos o que faz ela crescer ano a ano sabe o que é? a qualidade do produto porque o produto quando é bom as pessoas confiam e quando você cria confiança meu amigo você quer que outras pessoas também usufruam deste bem certo? a empresa tem um plano de carreira ok? tomar uma aguinha aqui plano de carreira que também é outra coisa que me chamou muita atenção a renda residual ilimitada vamos lá então renda residual falando nesse período de pandemia quem aqui gostaria de ter 10 casas de aluguel? quem gostaria levanta a mão quem está aí com a câmera ligada todo mundo imagina você tendo 10 casas de aluguel e ganhando mil reais de aluguel de cada casa então você teria uma renda residual que não dependeria de você estar à frente para você estar ganhando 10 mil isso é renda residual ok? isso é este negócio forever living um negócio que você cria uma equipe que vai consumindo produtos e você vai ganhando percentual sobre o que toda essa rede movimenta ok? e é vitalícia hereditária ou seja fica de pai para filho e filho para neto ok? nós temos várias pessoas já no mundo de forever que já vieram a faltar né faleceram e que seus filhos hoje assumiram o lugar do pai ou da mãe ganhando o que ganham né e a rede que o pai e a mãe tinham construído ficou para os filhos seria importante você deixar um legado para os seus filhos sim ou não? o negócio que é hereditário é disso que nós estamos falando nós temos um plano de carreira isso aqui me chamou atenção reconhecimento a pergunta que eu faço para você você vem trabalhando já há 10 20 30 40 anos não sei quanto tempo você vem trabalhando por tudo que você já fez pela sua família por tudo que você já fez pela sua empresa ou pelo seu negócio próprio você é reconhecido pelo que você faz ou pelo que você fez? muitas vezes não né as pessoas aí muitas vezes nem um filho chega para o pai e diz pai muito obrigado por tudo que você fez para dar uma qualidade de vida para nós boa hoje nem a esposa às vezes nem o esposo reconhece muitas vezes né o trabalho aqui o que mais me encantou foi reconhecimento aqui eu era reconhecido pelo trabalho que eu faço porque lá você lembra quando eu falei quando eu trabalhava como cobrador eu queria subir de nível lá eu queria ir para fiscal ou administração só que lá ou você que trabalha no tradicional você depende de alguém para colocar você naquela posição e muitas vezes alguém tem que ser demitido para que você ocupe aquele lugar aqui não aqui é um dando a mão para os outros aqui é todo mundo querendo crescer junto aqui por exemplo as pessoas que me cadastraram neste negócio minha linha ascendente eles sempre estão preocupados com o meu crescimento eles estão sempre dando dicas para mim olha só faz isso faz aquilo isso é fantástico num mundo hoje aí fora onde as pessoas uma querem ocupar o lugar da outra você conhecer um negócio onde um quer dar aos outros a crescer gente isso aqui é algo realmente revolucionário ok então aqui o primeiro nível interessante na companhia esse aqui primeiro é o número um é o nível da decisão aqui quando você toma essa decisão você realmente você começa a mudar a sua vida tá e esse nível 4 aqui é onde começa a coisa ficar boa porque você já começa a ter uma renda em torno de 5 mil reais só de renda residual certo ok e aí que depois vai subindo de nível eu por exemplo no nível 6 aqui estou na metade do caminho né então nós aqui temos muita coisa para fazer ainda e um dado interessante uma vez que você atinge o nível na companhia você nunca regrede no plano de carreira nunca não tem como você perder a sua equipe não tem como você perder seu nível você pode ficar um ano dois anos afastado deste negócio por algum motivo de saúde ou seja o que for quando você retornar você continua com o seu nível e com a sua equipe certo isso é muito importante exemplo de expansão de ganhos vamos falar de nessa parte aqui agora para você que gosta nós vamos falar de percentual e dinheiro então se você gosta de dinheiro quer ganhar dinheiro quer expandir os seus negócios se você entender essa parte aqui agora você realmente vai tomar sua decisão de vir fazer esse negócio um exemplo você está aqui certo e você por exemplo convidou cinco pessoas com visão de negócio por que eu já falo com visão de negócio porque você vai apresentar essa oportunidade para muitas pessoas e infelizmente muitas não tem visão de negócio muitas não querem pagar um preço para crescer muitas querem continuar olhando televisão muitas querem ficar aí fazendo as suas coisas que não levam muitas vezes a lugar nenhum você tem por exemplo aqui convidou cinco amigos que querem crescer na vida que tem visão esses cinco amigos nós vamos começar a ter uma duplicação nós vamos ensinar eles e vamos junto com eles também ensinar eles a convidar mais cinco cada um e esses cinco aqui vinte e cinco na realidade na segunda linha vamos ensinar eles a trazer mais cinco Wagner eu posso convidar só cinco e essas pessoas só cinco não aqui é só um exemplo para a gente fazer uma duplicação para você entender você pode convidar dez vinte cinquenta oitenta cem quantas pessoas você quiser certo você esse negócio é infinito certo não tem limites aqui neste exemplo você tem cento e cinquenta e cinco pessoas na sua equipe mas dessas cento e cinquenta e cinco você convidou apenas cinco para fazer esse empreendimento e aí a duplicação aconteceu dessas cento e cinquenta e cinco pessoas digamos que cada uma delas movimente compartilhe mil reais de produto o que que esses mil reais é entre consumo próprio você já não vai continuar usando creme dental shampoo condicionador desodorante você não vai continuar usando isso para o resto da vida sim ou não alguém aqui vai parar de tomar banho vai parar de escovar os dentes amanhã não a gente vai viver o resto da nossa vida fazendo isso e você não vai querer ter mais saúde tomar um ômega 3 um cálcio talvez alguém que está acima do peso fazer um clean nine que é um programa de nove dias que você elimina aí de três a oito quilos em nove dias sim entendeu então aqui essas pessoas movimentando mil reais entre seu consumo próprio e da sua família mas vai dar um total aqui de 155 mil de movimentação aqui você já é um gerente na companhia e o gerente ganha 10% de toda a sua rede tanto a sua lateralidade quanto a sua profundidade então eu digo para você porque existem muitas empresas aí que tem o que o marketing binário o marketing binário você só pode cadastrar duas pessoas e você só ganha da rede que produz menos a rede que está produzindo um monte você não ganha nada de percentual e a rede que produz menos é que você ganha algum percentual então gente é insano uma pessoa querer ir para o marketing binário conhecendo um plano como o da forever que você ganha percentual de toda a sua lateralidade e toda a sua profundidade é mais inteligente ganhar percentual de todos que vier para fazer parte do seu negócio ou só de algumas pessoas certo? então nós estamos falando aqui de um negócio gente que é para você realmente construir o seu sonho aqui você vai construir o seu sonho ok? aqui daria uma renda de 15.500 reais certo? mas digamos que essas pessoas não vão movimentar mil reais digamos que elas vão movimentar apenas 500 reais cada uma entre consumo próprio e ali seu compartilhamento com a família igual te daria uma renda de quase 8 mil o que não deixa de ser uma boa renda vamos baixar mais um pouco vamos dizer que elas vão movimentar apenas 250 reais cada pessoa apenas movimentando 250 reais ao mês te daria uma renda de quase 4 mil reais eu conheço pessoas que tem duas faculdades e não ganho nem perto de 4 mil reais por mês ok? então gente nós temos aqui um negócio realmente sensacional então eu vou mostrar pra vocês aqui vou mostrar pra vocês olha só no dia 15 de março eu e a Michelle iniciamos este negócio e a gente disse assim achamos sabe aquela coisa gente de você vir machucado eu fui demitido botei videolocadora não deu certo coloquei lan house não deu certo tive empresa de caminhão não deu certo sabe aquela coisa de você já já tá no ponto assim de chutar o balde e às vezes até pensar em voltar a trabalhar de empregado pra alguém que é um dos piores sentimentos que um ser humano pode sentir uma coisa é você sair de empregado para empresário mas uma coisa é você sair de empresário a voltar a ser empregado aí eu vou dizer pra você a dor é muito grande tá quando eu conheci essa oportunidade eu e a Michelle a gente se olhou e disse é aqui agora tá aqui o que a gente tanto esperava aqui vamos fazer acontecer porque a gente já sabia que a qualidade do produto era boa quando a gente viu os percentuais de plano de negócio a única coisa que ficou a dúvida é será que a empresa paga sabe a gente ficou com aquela dúvida será e aí a gente fez o que colocamos o pé no acelerador e ali do dia 15 de março até o final de março né a empresa paga no dia 15 então só deu ali pra movimentar do dia 15 até o dia 30 de março 31 ou seja 15 dias de movimentação e a gente tava muito eufórico falando pras pessoas da nossa família falando pros amigos achei a oportunidade que vai mudar minha vida que é algo que não se deve fazer já digo pra você que vier fazer esse negócio você não deve sair eufórico falando pra todo mundo porque senão o que que acontecia um monte de gente dizia pra nós isso aí não funciona isso aí é mais um negócio daqueles um monte de gente colocou a gente pra baixo um monte de gente tentou tirar nós do negócio mas sabe o que que acontece eles não viram o que a gente viu eles não tiveram visão então você tem que ter um cuidado pra que pessoas gente ó uma grande dica que eu vou dar cuidado para que pessoas que não eu vou dar uma dica bem importante tá preste atenção pessoas que não tem visão elas querem que você tenha catarata no olho pra tirar a sua visão certo então você cuidado pessoas que não tem visão de expansão de querer crescer na vida e além que é o que dói na gente também né ao invés de elas querem vim crescer com a gente sabe o que elas querem elas não querem crescer e querem que você não cresça também para que você continue no mesmo nível que elas então tenha cuidado e aí veio o nosso primeiro bônus olha quanto é que a gente ganhou no primeiro bônus o primeiro cheque com este negócio que era o negócio que ia mudar a nossa vida e a gente falou para muitas pessoas primeiro mês 12 com 66 eu tenho esse cheque até hoje guardado aqui eu até ia trazer ele para cá e acabei não trazendo 12 com 66 agora você imagina e eu gente eu e a Michelle quando chegou esse cheque aqui em casa porque na época era em cheque e vinha na casa eu ainda sou dessa época viu Lucy sou dessa época ainda do cheque então quando chegou o cheque e chegou esse valor gente eu e a Michelle a gente se emocionou porque você se lembra que o que a gente disse lá no início a gente só perguntou assim será que a empresa paga e essa foi isso foi o que a gente precisava porque a gente fez as contas percentual daqueles 15 dias ali que a gente tinha feito era isso aí que tinha para vir mesmo e aí o que mostrou para nós a empresa paga por mais que seja pouco mas é o que a gente tinha para receber e é nosso e a empresa paga então o que a gente pegou mostramos esse cheque para algumas pessoas algumas debocharam algumas disseram para nós é com isso que vai mudar tua vida mas quando você tem a visão quando você sabe que enxergou o negócio vai mudar tua vida você vai em frente e aí foi seis meses depois desse primeiro cheque nós chegamos a gerente na empresa e com sete meses de negócio o nosso cheque foi de 8.800 reais 8.800 reais sete meses depois visão visão de negócio certo a gente sabia onde a gente estava e com quem a gente estava e aí aqui a gente chegou a gerente ouro a gerente ouro na companhia e depois tinha um nível muito interessante que era o nível do gerente águia que a gente foi o primeiro foi assim nós iniciamos em Forever em 2010 e em 2010 a Forever lançou essa meta do gerente águia bem no ano que nós iniciamos e aí a gente foi querer correr atrás desse gerente águia e aí foi com dez meses de negócio ou seja três meses depois desse cheque de 8.800 a gente estava com um cheque de 13.300 que foi o cheque de gerente águia então olha a diferença do primeiro mês pro décimo mês o que que significa isso visão e o que persistência e resistência porque você não tem esse negócio não é só de persistir é de resistir também resistir ao que existir a muitas pessoas que não tem visão querendo tirar a sua visão certo então se você tiver a sua visão saber onde você quer tá e fazer o que tem que ser feito se você ó dinheiro não ganhável e não cai do céu você tem que arregaçar as mangas aqui e trabalhar certo então isso é muito importante ok vamos lá depois tem o bônus do carro que é o bônus Forever to Drive ok que cada produto da companhia ó mais uma água cada produto da companhia tem pontos vale pontos que se chama CC caixa crédito depois a pessoa que te convidou ela te explica são pontos tá então a empresa ela vai colocando metas né pra você aí sabe aqueles quilômetros de vantagem que tem no posto Ipiranga as milhas que você usa o cartão de crédito troca as milhas por por viagens aéreas e assim tem várias empresas hoje que estão fazendo né meio essas coisas pra você trocar por prêmios né Forever é a mesma coisa tudo que você e a sua equipe movimenta gera pontuação ok gera pontuação e esses pontos você troca por incentivos esse aqui por exemplo Forever to Drive é um bônus que em três meses você bate essa meta você se qualifica né você atinge tantos pontos você com a soma de toda a sua rede toda a sua equipe ok e você ganha aqui 36 parcelas de R$1.280 que dá R$46.000 ou seja fora aquela renda que você está ganhando o percentual da rede você ganha a mais esses bônus que vão de R$1.280 a R$2.560 certo aqui foi o nosso primeiro o primeiro bônus de incentivo aqui foi com 13 meses de negócio 13 meses a gente tinha um Corsinha no 96 e aí a gente eu com 25 anos de idade a Michelle com 24 a gente pôde entrar na concessionária da Hyundai e comprar esse 30 zero quilômetro na época em 2010 era um dos carros mais tops que tinha isso aí era um dos mais tops teto solar tudo mais automático depois a gente bateu o bônus 2 comprei esse Elantra e agora fazem aí uns 7 meses 6 meses 7 meses eu comprei esse Sonata aqui que era uma paixão minha há muito tempo certo e que nem eu falei seja um gerente águia que é aquele bônus lá que alavancou meus negócios e também você além de aumentar os seus bônus você ganha uma viagem com a companhia por lugares maravilhosos são duas viagens por ano uma das viagens é você sendo um gerente águia e a outra viagem é você acumulando uma pontuação de janeiro a dezembro com toda a sua equipe você também tem uma outra viagem que você ganha da companhia a nossa primeira viagem que nós ganhamos foi para o Buenos Aires isso aqui é bem interessante porque eu e a Michelle nem para a Gramado que aqui é 120 km da nossa cidade nem a Gramado e eu e ela tínhamos ido juntos ainda e este negócio nos levou para o hotel Sherrington em Buenos Aires um dos hotéis mais top lá de Buenos Aires foi sensacional conhecemos o dono da companhia aqui foi a nossa primeira qualificação de gerente águia está aqui a gente recebeu tipo um troféu de vidro sabe lindo maravilhoso das mãos do dono da companhia Sir Rex Mogan depois nós ganhamos o cruzeiro cruzeiro marítimo é uma viagem maravilhosa que todos devem fazer certo um cruzeiro é maravilhoso depois em 2013 teve outra meta do cruzeiro nós nos qualificamos em 2014 tivemos outra meta do cruzeiro nos qualificamos olha aqui a minha sogra olha aqui a minha sogra super bem graças a Deus minha sogra hoje ela 100% eu tive de tarde lá agora tomando café com meu sogro e minha sogra isso não tem preço que pague gente aqui está chovendo está frio e nós temos tempo livre liga para ela lá diz para ela fazer ela fez pãozinho de queijo a gente foi lá não tem hora eu vou na casa do meu pai da minha mãe também ficar com eles não é só aqueles final de semana sabe aquela coisa corrida e nós podemos levar eles nesse cruzeiro aqui também gente a gente é apaixonado por esse negócio em 2015 nos qualificamos a gerente águia fomos para Cancún no México eu pude realizar um sonho meu de nadar com os golfinhos aqui o golfinho é esse aqui da esquerda só para que fique claro tá bom gente olha só olha aqui essa imagem da Michelle olha essa piscina e esse mar aqui gente isso aqui é coisa que a gente só via ele é inimaginável para mim para ela México o sonho nosso era de ir para Acapulco onde o Chaves foi a gente quando vê aquela série do Chaves que ele está em Acapulco a gente se apaixona e olha o que Forever fez por nós né sensacional em 2016 a Michelle foi para a África do Sul de Onisburgo né foi um dos ralis da Forever tudo pago também ela pôde conhecer a casa de Nelson Mandela ela disse que é um momento muito emocionante ela pôde conhecer uma das instituições que a Forever ajuda crianças carentes lá na África gente e a Forever tem vários e vários resorts com animais que eram para entrar em extinção e a Forever protege esses animais para que não entrem em extinção então isso é sensacional Costa Navarino na Grécia outra viagem como gerente águia da companhia né aí aqui em 2015 o Teodorico já tinha ido conosco da nossa equipe um policial militar aposentado ele olha que ele tinha muita dor na coluna começou a tomar o Freedom que é um produto nosso né ele para levantar da cama de manhã ele precisava de ajuda ok e tomando o Freedom em 3 meses se recuperou e ele quis começar a fazer esse negócio e hoje ele já já ganhou já aqui eu vou falar o Denil o Denil está falando de mim o Teodorico já ganhou mais de 300 mil reais com o Forever Living né então realmente uma pessoa que tem um resultado incrível aqui está nós a Laurici também uma outra pessoa aqui da nossa equipe que tem um resultado sensacional estava com nós na Grécia também então gente sensacional esses aqui são os nossos amigos Fernando e Suelli que tem negócio em Dubai também hoje são pessoas maravilhosas em 2018 Dallas conhecemos a fábrica da companhia foi 40 anos da Forever Living 2019 foi em Estocolmo na Suécia 15 mil pessoas parece que tinha aqui nessa arena né então fantástico podemos realizar um sonho nosso dia 15 de janeiro agora a gente pode realizar um sonho de fazer o nosso casamento não o casamento que a gente poderia fazer e sim o casamento que a gente queria fazer certo peraí que tem alguém aqui mexendo na tela só só aqui deu então isso aqui para nós é um momento muito bacana a gente fez o nosso casamento na matriz aqui de Canoas da minha cidade 250 convidados e aqui eu quero mostrar para você o que é a gratidão a gente tem a gratidão opa deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui aqui ó você está vendo aqui o que os noivinhos estão segurando na mão estão segurando peraí só um pouquinho que eu vou trazer para vocês aqui vou trazer eles aqui ao vivo olha só deixa eu ver se vocês vão conseguir ver olha só o que eles estão segurando aqui dá para ver o aloe vera gel foi esse produto aqui que mudou a nossa vida foi esse produto aqui que a minha senhora usou foi através desse produto então tudo isso na nossa vida tudo tudo isso foi através de Forever Living deixa eu ver se consigo tirar aqui agora aqui então teve banda ao vivo banda de October Fest Fab a vontade que é o energético da Forever para todo mundo que estava presente e o mais interessante dessa festa é o que eu quero dizer para vocês é o seguinte os nossos pais foram apenas convidados para a festa e isso para nós foi um sentimento de gente de muita gratidão né a gente fez essa festa por eles também então eles não precisaram tirar um real do bolso deles nós fizemos essa festa nós em forma de gratidão teve um momento que foi o momento do brinde ao qual a gente foi um momento de chorar bastante e agradecer por tudo que eles fizeram por nós certo então aqui depois a gente fez a nossa lua de mel um cruzeiro de nove dias e oito noites que foi no Brasil Uruguai e Argentina né maravilhoso tudo isso e nós chegamos agora foi dia oito de março uma semana depois já deu todo esse negócio de pandemia então foi ali né o nosso casamento também então gente tudo isso com Forever né tem a divisão de lucros também uma meta bem interessante da companhia então de tudo que eu te apresentei qual a parte que tu mais gostou o que eu digo pra você se um ex-cobrador de ônibus uma ex-vendedora de calçados mudou toda essa história não mudamos muito né vamos dizer assim temos muito a fazer ainda o que Forever pode nos proporcionar ainda a gente é muito pequeno perto do que ela do que ela pode nos proporcionar mas perto do que nós éramos nós hoje somos muito bem sucedidos posso garantir pra você hoje qual a parte que você mais gostou a linha dos produtos plano de carreira a expansão de ganhos aqui as bonificações os incentivos de carro de viagens divisões né o que mais te chamou atenção todo negócio próprio tem um investimento agora eu vou dizer pra você assim depois de você ver tudo que que eu conquistei com esse negócio e que você vai conquistar se você fizer o que tem que ser feito você vai conquistar isso também e hoje eu digo pra você que você pode conquistar em bem menos tempo do que eu e muitas pessoas conquistarem certo posso garantir o investimento fazer parte desse negócio você adquire uma caixa que se chama business pack premium ok essa caixa preta vem 27 produtos os produtos que tem mais giro dentro da companhia aqueles produtos que giram muito rápido tem muita saída ok e esses 27 produtos esse investimento que você já vai poder começar a cadastrar pessoas a partir dessa caixa premium é apenas 6 parcelas de 352 reais isso mesmo hoje você pra abrir uma calcinha de cachorro quente uma loja de roupa ou seja o que for você não gasta menos de 10 50 100 mil reais pra abrir uma loja de roupa por exemplo aqui pra você fazer parte deste negócio onde não tem risco nenhum porque aqui não tem gastos fixos aqui não tem nada você só tem a ganhar certo 6 parcelas de 352 reais você pode pedir um cartão emprestado pra alguém qualquer pessoa da sua família um amigo ou se você quiser pagar a vista dá ali um desconto de 50 reais 60 reais se você quiser pagar a vista e você adquire essa caixa de negócio na época que nós iniciamos este negócio a gente só podia pagar a vista ou no máximo um cartão pra 30 dias o que a gente fez nós não tínhamos condições nenhuma a gente tava naquela crise financeira a Michelle pegou um cartão de crédito emprestado com uma colega dela da loja que ela trabalhava e digo pra vocês foi a melhor decisão das nossas vidas porque se a gente fosse esperar conseguir juntar esse dinheiro sabe quando que a gente ia iniciar? Nunca nunca infelizmente nunca então você tem que dar o seu jeito se você pegou a visão do que eu apresentei hoje aqui você vai dar o seu jeito você não vai esperar acontecer você vai fazer acontecer ok? e olha só o retorno imediato que você pode ter ao cadastrar uma pessoa você iniciou com aquela caixa você fez seis vezes 352 uma pessoa que você cadastre você já recebe 474 reais de ganho uma pessoa que você cadastra a Forever já te repassa 474 com 22 descontando imposto e INSS 400 reais limpo na tua conta isso mesmo 400 reais limpo na sua conta por ter cadastrado uma pessoa ou seja você cadastrando uma pessoa paga os seus 352 ainda sobra dinheiro e você pode usar todos os produtos de graça pra você conhecer a qualidade do produto mas aqui nós estamos falando no mínimo mas se você cadastrar quatro pessoas no mês ou seja uma por semana pelo menos você vai aqui ganhar 1896 reais já no primeiro mês descontando imposto aqui daria 1600 tem pessoas que acordam seis da manhã chegam em casa seis da tarde e não ganham isso no mês o que você pode fazer já no primeiro mês com esse negócio mas se você for uma pessoa que está com sede e está com vontade de fazer a coisa acontecer muito rápido se você cadastrar quatro pessoas por semana porque essas apresentações tem toda segunda e toda quinta certo toda segunda e toda quinta você pode estar trazendo convidados fora as apresentações que a pessoa que te convidou pode fazer por fora ainda com você online certo se você fizer quatro cadastros por semana nós estamos falando de uma renda imediata de 7.500 reais ok então está aí um grande negócio para você e existe a fórmula do sucesso para os quatro CC que foi depois que eu aprendi isso aí que realmente o meu negócio decolou e muito certo depois a pessoa que te convidou ela pode te falar mais ok então sejam todos muito bem vindos ao mundo de possibilidades forever ao mundo que você pode realmente voltar a sonhar que você vai aqui conquistar tudo o que você quer desde que você seja humilde o suficiente para aprender com a pessoa que te convidou e você seja trabalhador você seja uma pessoa que realmente faça acontecer ok então a apresentação seria essa então aqui pessoal